Esse, pra pele negra, olha que coisa mais linda, me fala se precisa de mais alguma coisa pra ir pra um casamento. Mais nada, né? O vestido tá impecável, é um corte muito bonito, Evazê também, com cintura marcada, manga 3 quartos, super bonita. E a sandália eu achei interessante, porque até quis colocar aqui de propósito pra vocês verem. Quando eu falo do sapato nude, que pra ser, pra fazer a sensação, pra passar aquela sensação de alongamento, tem que ser um nude, o seu nude, do tom da sua pele. E aí, ela de pele negra, olha a sandália que ela colocou, no tom da pele dela, esse é o nude dela. Então, olha que interessante, gente. E vai pra um casamento, tá? A Isilda tá perguntando aqui, não coloca biju? Eu não colocaria, eu faria exatamente do jeito que ela fez. Por quê? Porque ela já tá de cinto. Então, o máximo que ela colocou foi o brinco de argola. Ela não colocou colar, eu também não colocaria. Eu acho que briga com o cinto. O cinto tá muito próximo aqui do colo dela. Ele já tá muito aparecido, né? É um cinto que chama atenção. Então, eu não colocaria colar. Agora, a não ser que ela não tivesse de cinto, né? Se ela não tivesse de cinto, se fosse o vestido sem nenhuma marcação na cintura, aí poderia pensar em colocar um colar no dourado, uma correntaria, ou um colar mais fino, uma joia.